Toda empresa que vende bem, ela é meritocrática. O que significa meritocracia? Aquele cara que manda bem em vendas, ele ganha mais. Ele realmente é reconhecido. E quem manda mal em vendas? Não é vendedor. Então ele não tem que estar no departamento de vendas. Toda empresa que vende bem é meritocrática. Guarda isso. Agora, a meritocracia, ela cobra alguns preços. Porque a meritocracia não é só no departamento de vendas. Porque ali é até simples. Fazer meritocracia. Quem vende bem recebe mais comissão. Quem não vende não recebe. Manda embora. Mas a empresa inteira é meritocrática. A cultura da empresa, a filosofia da empresa, ela é meritocrática. Ela valoriza quem entrega mais resultados. E ela tira da empresa quem não entrega resultados. E meritocracia não só o resultado a todo custo. Mas o resultado com ética. O resultado fazendo certo. O resultado trabalhando duro. E não simplesmente dando um jeitinho. Ou passando a perna em alguém. A empresa meritocrática, ela atrai bons profissionais. E aí, ela atrai bons vendedores também. Porque ele sabe que com o talento dele, ele vai conseguir fazer dar certo. O problema é quando você tem uma empresa que não é meritocrática. Que é politicagem. O vendedor bom vai embora. Porque ele sabe que não vai depender dele. Vai depender de algum conchavo. Alguma coisa que aconteça na empresa. Mas se a tua empresa é verdadeiramente meritocrática, ela verdadeiramente premia quem traz o resultado do jeito certo, o vendedor bom fica. Porque ele fala o seguinte. Bom, eu sou bom. Então, eu vou colocar o meu empenho aqui nesse projeto, nessa venda, nesse produto, nesse serviço. E daí, eu vou receber por isso. Por quê? Porque eu sou bom. Porque eu sei que eu sou bom. E o cara que é ruim? O cara que é ruim, ele fala o seguinte. Bom, eu não vou entrar nessa empresa porque eles só premiam aqueles que, de fato, dão resultado. Eu sou ruim, então eu não dou resultado. Então, é melhor eu não entrar nessa empresa. Eu ir para uma empresa que tem mais politicagem e menos meritocracia. A tua empresa meritocrática mantém os bons e o sistema expulsa os ruins. R$97,00. R$97,00 vai ser do preço do meu próximo workshop, Scripts que Vendem. Workshop de dois dias, ao vivo, comigo e online, em que eu vou ensinar a você a criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial. Dois dias, ao vivo, comigo e online, por R$97,00. Faz o seguinte. Em algum lugar nessa tela tem um botão. Clica no botão e saiba mais sobre esse treinamento. Tem uma tua por ano. Vai lá.